Música Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A proposta de reforma trabalhista em tramitação no Congresso divide opiniões, bem vista pelos empresários que consideram a CLT Consolidação das Leis do Trabalho ultrapassada, a reforma preocupa os trabalhadores que temem perder direitos. No programa de hoje, nossos convidados vão nos ajudar a entender melhor essas importantes mudanças. Eu converso com os advogados trabalhistas Gustavo Guimarães e Nilo Kawai Jr. Gustavo atua na área patronal e Nilo atua há mais de 30 anos na defesa dos trabalhadores. Senhores, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês em nosso programa para discutir essa questão. E para começar, eu gostaria de ouvir a avaliação de vocês sobre a proposta de reforma trabalhista. O que ela significa para os trabalhadores e para os empresários? Vou começar pelo Nilo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o honroso convite que vocês nos fizeram e dizer que esse tema é um tema extremamente importante porque nunca, desde a edição da CLT, houve uma proposta tão intensa, tão grave e que suprime tantos direitos de uma só vez. Então, essa é uma questão que preocupa fundamentalmente os trabalhadores, os sindicatos e eu acredito que todos que estão envolvidos no mundo do trabalho, porque essa proposta atinge, num primeiro momento, imediatamente, os direitos dos trabalhadores e eu não tenho dúvida nenhuma que ataca também a própria justiça do trabalho. Então, existe dentro desse projeto um ataque simultâneo aos direitos e os instrumentos que existem hoje para buscar quando esses direitos são violados. E por isso que essa proposta é extremamente grave, extremamente preocupante e pode gerar um clima no país de bastante instabilidade, para dizer o mínimo. Gustavo, a visão dos empresários é um pouco diferente. Obrigado pelo convite do tribunal para discutir esse tema. Agradecer também a presença do Nilo em estar comigo aqui na bancada. Como faço uma advocacia patronal e venho aqui falar da minha atividade particular perante o empresariado, os sindicatos patronais, tenho uma visão diferente sobre a reforma trabalhista. Obviamente, quando nós falamos em reforma, nós temos já uma palavra que nos causa um desconforto e uma desconfiança. Temos mudanças, sim, muito profundas na legislação trabalhista, em termos de direito material, em termos de direito processual. E temos também nessa proposta uma mudança na forma de atuação nos tribunais da justiça do trabalho, na regulamentação, o que se chama de legislado pelos tribunais, criação de normas, atacando a criação de sumas. São medidas que vão causar um impacto muito profundo. O que o empresário espera, o que essa reforma significa para o empresariado? Significa, inicialmente, uma resposta a um anseio já há bastante tempo de mudanças, de atualização, de adequação na CLT a respeito de questões modernas do mercado, na economia, que o empresariado entende que a CLT hoje não responde mais adequadamente a essas demandas. É isso que o empresariado espera da reforma trabalhista. Eu queria aproveitar o gancho, Gustavo, que você mencionou agora sobre a secção da atualização da CLT. O deputado Rogério Marinho, que é a autora da proposta, ele defende muito isso, a modernização e a atualização da CLT por conta dessas novas relações de trabalho, que se modernizaram, enfim, diante das mudanças nas relações de trabalho e no mundo do trabalho. Mas há uma crítica muito forte em torno disso de que a CLT, ao longo desse tempo, embora ela seja antiga, ela já vem se modernizando e se atualizando. Então, eu queria tentar entender um pouquinho como que fica essa relação. Afinal de contas, ela está conseguindo alcançar ou não? Eu acho que existe uma questão preliminar, que é uma questão de conceitos, de palavras. Há uns 20 anos atrás, isso que hoje todo mundo chama de terceirização, era chamado pelo seu próprio nome, aluguel de pessoas, locação de mão de obra. E hoje se diz terceirização. Hoje se diz muito em flexibilizar direito trabalhista. O que significa flexibilizar direito trabalhista? Pura e simplesmente reduzir direito trabalhista. E agora nós estamos com esse projeto em que existe um discurso de que ele veio para modernizar a CLT. Ele quer criar um novo direito do trabalho. Do ponto de vista dos trabalhadores, essa modernização proposta nesse projeto de lei é pura e simplesmente redução de direito. E é uma contradição enorme quando esse próprio substitutivo do projeto de lei diz que o discurso é de que é preciso modernizar a CLT. E o instrumento mais importante que a CLT tem de atualização da legislação trabalhista, que é da interpretação das normas, que são as súmulas, ele está vetando, criando enormes dificuldades para a edição de novas súmulas, porque incorporou no projeto todas aquelas súmulas que são favoráveis aos empregadores e veta e proíbe a edição de novas súmulas. Então, esse projeto, essa é mais uma das contradições em que esse projeto carrega dentro dele. Esse discurso da modernização é preciso saber, em primeiro lugar, modernizar para quem? Do ponto de vista dos trabalhadores, é preciso, sim, modernizar a legislação trabalhista. Por exemplo, reduzindo a jornada de trabalho, é preciso modernizar a legislação trabalhista, por exemplo, atribuindo, concedendo garantia de emprego aos trabalhadores. Agora, do ponto de vista do empresário, a modernização significa isso que está dentro do projeto, pura e simplesmente redução de direitos. O Nilo tocou na questão das súmulas e dessa interferência que é uma das críticas que se faz à Justiça do Trabalho. Então, gostaria de saber se o Gustavo avaliza também essa crítica que vem sendo feita à Justiça do Trabalho de que ela acaba legislando muitas vezes por meio de súmulas e orientações jurisprudenciais. Perfeito. Deixa eu só chegar ao ponto das súmulas pelo ponto inicial da modernização da CLT. De fato, a CLT veio se renovando. É uma crítica que eu acho equivocada dizer que a CLT não se renovou ao longo do tempo. Ela se renovou, sim, mas pontualmente. Em algumas matérias ela se renovou a ponto de que o próprio Código de Processo Civil, quando se renovou, se renovou se aproximando da CLT em vários temas como da execução de ofício e outras coisas. O que se tem agora, no meu ponto de vista, não é uma modernização, é uma revolução dentro da própria CLT. Eu acho que nenhuma outra alteração legislativa na matéria trabalhista é tão profunda quanto essa. A única que poderia se comparar a essa alteração seria a própria edição da CLT, quando pegou todas as leis esparsas e capitulou e inseriu ela dentro de um código, como é a consolidação das leis. Então, de fato, é uma mudança bastante grande. Necessária ou não, eu acredito que sim. Agora, se todas essas mudanças propostas vão trazer os benefícios e as seguranças que a proposta anuncia, é uma crença que se tem, é a tentativa de que dê certo e o tempo vai nos dizer isso. Com relação à questão das súmulas, eu queria responder o Nilo, mas não vou responder o Nilo. Com a edição das súmulas, nós temos hoje uma CLT com mais de 900 artigos, temos aí mais de 430, 450 súmulas no Tribunal Superior do Trabalho, temos as dos regionais, também um volume grande, temos mais de 600, acredito, ou 700, desculpa a minha falta de atualização, orientações jurisprudenciais, nós temos um arcabouço muito grande de normas. Isso traz, de certa forma, uma preocupação, uma atenção maior. O que que traz o projeto? Eu não concordo com o Nilo no ponto de vista de que o projeto vai impedir a criação de súmulas. O dispositivo do projeto, ele regulamenta de uma forma legal, o que hoje está dentro dos regimentos internos dos tribunais, os critérios, a forma como vão ser editar novas súmulas. Ele não veda, ele apenas regulamenta legalmente e não dentro dos próprios tribunais, como que essas súmulas vão surgir. Limita, de certa forma, o que que a súmula pode? Ela não pode criar e nem suprimir direitos. O que deveria ser a regra geral, como acho, nem deveria seguir esse prisma, essa linha de entendimento. Então, são visões naturais, diferentes, sobre um mesmo tema. E essa é a riqueza do debate. Claro, senhores, eu vou ter que pedir um tempo para vocês, que a gente vai chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta para seguir com a nossa conversa sobre a revisão das leis trabalhistas. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Eu converso com os advogados Gustavo Guimarães e Nilo Kawai Jr. sobre a revisão das leis trabalhistas. Bom, Gustavo, fala-se muito a questão da perda de direito dos trabalhadores, né? Mas o próprio deputado, Rogério Marinho, autor da proposta, inclusive o ministro do Trabalho também, argumenta de forma bastante forte que não vai haver redução de direitos, principalmente dos direitos que estão garantidos na Constituição. Afinal de contas, vai ter perda de direitos? Não vai ter perda? Como que os trabalhadores vão... O que muda para os trabalhadores? A gente tem que pensar na medida em que muitos dos direitos dos trabalhadores são considerados direitos indisponíveis. O projeto de lei, e aí reside o fundamento da fala do deputado, no artigo 611, item B da reforma, foram elencados todos os direitos que não podem ser suprimidos do trabalhador. Repete basicamente aqueles previstos na Constituição Federal e alguns outros direitos. Então, dizer que haverá perda de direitos não é um entendimento absolutamente correto. O que haverá, sim, é a possibilidade de negociação sobre determinados direitos que hoje o trabalhador tem e são inegociáveis e que ele vai passar a poder negociar com o seu empregador. Por exemplo, a gente fala muito sobre... Uma das dúvidas é sobre a questão do negociado sobre o legislado. A possibilidade de negociação, o alcance da negociação coletiva e a própria validade da negociação coletiva é a grande diferença, é o grande mote dessa alteração legislativa. Então, se haverá redução de direitos, não daqueles indisponíveis já garantidos pela Constituição. De outros, isso vai depender do processo de negociação coletiva, que é o que está sendo valorizado em larga escala por vários dispositivos do novo projeto. Acho que isso é o grande temor dos trabalhadores. É, até porque, do nosso ponto de vista, existe prejuízo imediato e existe prejuízo futuro. Eu discordo do doutor Gustavo nesse ponto, porque é evidente que os direitos que estão na Constituição, uma lei ordinária, não pode suprimir. Então, o que o ministro, o que o relator dizem, é uma evidência, uma obviedade, no sentido de que o que está na Constituição não vai poder suprimir. Agora, esse projeto estabelece, copia a Constituição e diz, aqui não pode mexer. Mas estabelece, no artigo anterior, a lista dos direitos que poderão ser reduzidos através de uma negociação coletiva. Quais direitos, por exemplo? Jornada de trabalho, banco de horas, intervalo intra-jornada, plano de cargos e salário, representação dos trabalhadores, remuneração por produtividade, modalidade do registro da jornada, troca do dia do feriado, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação do trabalho da mulher em ambientes insalubres, prêmios e incentivos, participação no lucro. Então, isso está expresso no projeto, quais são os direitos, entre outros, diz o início desse artigo. Entre outros, poderão ser reduzidos através da negociação coletiva. Eles usam muito a palavra flexibilizados. É, reduzidos. Flexibilizar em termos de direito do trabalho significa reduzir o direito do trabalhador. É isso. E é isso que esse projeto prevê. Mas, ao mesmo tempo, além dessa possibilidade de redução futura através de uma negociação coletiva, esse projeto já reduz imediatamente, propõe uma redução imediata, Em relação, o tempo é curto, mas, por exemplo, o tempo gasto para ir ao trabalho e voltar ao trabalho não será mais remunerado. Haverá um aumento da jornada parcial de 25 para 30 horas com a possibilidade de pagamento do salário proporcional. Significa que é uma brecha enorme para reduzir salário. Banco de horas poderá ser instituído por acordo individual, o que significa, na prática, que o banco de horas será ilimitado e que nenhum trabalhador mais vai receber horas extras. E é por isso que o tribunal nosso aqui estabeleceu uma súmula dizendo o banco de horas só pode ser instituído através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Esse projeto elimina essa proteção em relação ao banco de horas. O regime de 12 horas de trabalho vai ser possível através de um acordo individual. Os intervalos para descansos deixam de ser obrigatórios para poderem ser indenizados. A prestação habitual de horas extras não invalida o acordo de compensação ao banco de horas. Significa que eu faço uma compensação para trabalhar, eventualmente, 10 horas e o empregador vai poder exigir que eu preste mais horas extras dentro dessa compensação e não vai haver nenhuma consequência para o acordo de compensação ou para o banco de horas. As férias vão poder ser fracionadas em até três períodos, inclusive para menores de 18 anos e para maiores de 50 anos. O afastamento do trabalho da mulher grávida só será possível se ela apresentar um atestado médico. Então, se inverteu. Hoje é absolutamente proibido. Ela, para ter esse afastamento, vai ter que buscar um médico e indicar um atestado. Quer dizer, vai se permitir isso. E, para não tomar mais o tempo, eu tenho aqui mais 15 ou 16 supressões de direito expressas e imediatas contempladas nesse projeto. Então, não há dúvida nenhuma. Trará, sim, prejuízos imediatos na medida em que for aprovada e publicada imediatamente. São cerca de 30 ou 40, 50 direitos imediatos que serão suprimidos e depois outros mais que serão suprimidos através de uma convenção coletiva em que, para concluir, vai ser dada numa condição em que os sindicatos estarão mais enfraquecidos do que hoje já estão, porque esse projeto enfraquece e tira a legitimidade do sindicato em várias e várias situações. Para os empresários, essa questão desses debates sobre esses temas irão aumentar a questão da oferta de emprego, aumentar a empregabilidade e melhorar para o trabalhador, que tem uma certa... Para o empregador, na verdade, que tem dificuldades em assinar carteira. Bom, eu preciso responder brevemente o Nilo, que explicou muito bem do ponto de vista profissional a questão dessa redução de direitos. E aí, um dos exemplos que o Nilo citou é um exemplo pontual que trata de uma matéria que a gente falou aqui e vamos repetir ao longo do tempo vários debates que foram feitos sobre a matéria. Por exemplo, a questão do banco de horas. A legislação nunca exigiu a adoção do banco de horas pela via coletiva. O artigo da CLT, que quando aumentou e previu o banco de horas de um ano, ele não estipulou que ele só poderia ser adotado por meio de convenção coletiva, negociação coletiva. Isso é mais a questão do poder normativo da Justiça do Trabalho, que criou essa exigência onde a lei não a prevê. Hoje o projeto, ele continua prevendo a obrigatoriedade da instituição do banco de horas por negociação coletiva quando ele for de um ano ou superior a seis meses. O que a lei fez é que até seis meses esse banco pode ser negociado direto entre o empregado e o empregador. Um tempo superior a esse, aí sim. Só um exemplo, eu poderia pegar todos e a gente ir conversando e, enfim, debatendo. Mas eu acho que tem um tema um tema interessante aí que envolve o que nós discutimos antes. É sobre a questão da modernização do direito do trabalho. O TRT de Santa Catarina, sim, baixou uma súmula proibindo o banco de horas a não ser por acordo coletivo, porque o TRT não quer que exista trabalho sem remuneração. Então, é uma responsabilidade dos tribunais trabalhistas sindicalistas de interpretar o espírito maior da lei e estabelecer algum tipo de regra, algum tipo de interpretação da lei que proíbe essa situação. Então, não é o sindicalista, não é o advogado de trabalhador que diz isso. É o tribunal que diz que existe uma razão forte para que o banco de horas seja bastante restringido. Bom, senhores, eu vou ter que pedir mais um tempo para você para a gente ir para o nosso último bloco. A gente já volta, é um minuto. Voltamos para o último bloco do programa que debate a reforma trabalhista com os advogados Gustavo Guimarães e Nilo Kawai Jr. Bom, senhores, queria seguir no debate sobre a questão do aumento do emprego que é uma das propostas que prevê a reforma trabalhista. Bom, essa geração de empregos é uma questão premente em todo o debate, toda a reforma que se fala, enfim. A esperança que tem, se tem depositado nesse projeto como um fator de geração de mais empregos, ela vem de alterações na liberdade de negociação entre empregador e empregado, de uma segurança jurídica que são elementos diretos ou indiretos que fazem com que o empregador tenha segurança na hora da contratação de um trabalhador e evitar de tratá-lo como um sem carteira assinada nem formalidade. A efetiva geração de empregos através desse projeto ela vem também, só virá acompanhada de uma estabilidade econômica. Mas eu acho que o fator principal sempre foi para a geração de mais empregos a direta, efetivamente, vem de uma reforma tributária com a redução dos encargos sobre a folha de pagamento. Isso não há dúvida. O projeto deve gerar mais empregos também por conta das previsões de novas formas de contratação. trabalhadores que hoje não são contratados porque a legislação não dá segurança jurídica ao empregador, exemplo do caso do trabalho intermitente, que hoje é um tipo de trabalho que é informal porque não há como enquadrá-lo na nossa legislação atual e ele passa a ser regulado. Então, há uma esperança efetiva que ela vem acompanhada de outros fatores. Acredito que o Nilo tem uma opinião diversa da minha a respeito disso, pelo menos se dá um total parcial, né, Nilo? É. No meu ponto de vista, esse projeto não aumentará os postos de trabalho. Pelo contrário. Primeiro lugar, por uma questão matemática. Se o projeto permite que se ampliem as jornadas, que o trabalhador individualmente negocie banco de horas, supressão de intervalo, etc., etc., significa que não vai aumentar o número de emprego, porque o número de emprego aumenta quando se reduz a jornada. Isso é matemático. E aí, sim, aumenta. Então, por esse aspecto, não. Pelo segundo aspecto que o Gustavo falou da segurança jurídica. Então, do ponto de vista do Gustavo, segundo ele, dos empresários, se eu tenho segurança jurídica, eu contrato mais. Esse projeto vai trazer uma absoluta instabilidade jurídica. Ele vai ser questionado em todas as varas do trabalho, em todos os tribunais do trabalho, no TST e no Supremo Tribunal Federal, porque ele é inconstitucional do início ao fim. Ele é contraditório, ele afronta direitos adquiridos do início ao fim. Então, se alguém espera que com esse projeto diminua os números de ações, está completamente enganado. O Gustavo, infelizmente, vai ter muito trabalho, porque os advogados trabalhistas têm uma responsabilidade política de questionar cada item desse projeto, que é um projeto, eu poderia dizer, criminoso até, no sentido de que vai gerar uma situação de instabilidade, de miséria e de uma maior insegurança institucional e pessoal mesmo. Se a pessoa não tem mais nada a perder e se não tem mais a quem recorrer, ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Uma das justificativas desse projeto é justamente o oposto do que o Nilson vem dizendo, que é que eles querem combater esse excesso de litigiosidade, esse número alarmante de processos que tramitam tanto no todo judiciário, mas especialmente, no caso, o da justiça do trabalho. Mas eu acho que a ideia desse projeto é mais ou menos de alguém que pensasse que poderia eliminar a doença fechando hospitais. Eu tenho muito doentes, então ninguém entra no hospital e está resolvido o problema. O que esse projeto traz é a dificuldade das pessoas acessarem a justiça do trabalho. O que esse projeto traz, porque ele diz 50% das ações são decorrentes de rescisão de contrato de trabalho. Então, o que ele propõe? Que se dê quitação durante o contrato, se crie dificuldade para ingressar com a ação e está resolvido. Mas não está resolvido, pelo contrário. Por que é que existem tantas ações trabalhistas? É porque existem tantos empregadores que não cumprem a legislação trabalhista. É uma questão elementar. Queria ouvir o Gustavo. Eu não discordo integralmente do Nilo em relação a uma das causas para o grande volume de ações trabalhistas, que é o descumprimento da legislação trabalhista pelo mal empregador. Não há como negar isso. Não sou eu aqui que vou divulgar no imprensa real, por mais negar que existe esse fato. Eu preciso só pontuar uma situação aqui. Eu não sou 100% favorável à reforma trabalhista. Há muitos erros na reforma trabalhista. Acho que em alguns, muitos deles, nós concordamos, Nilo, várias formas, a começar pela tramitação desse processo em regime de urgência. É só uma crítica, acho que talvez uma das únicas unanimidades de todas as classes em relação a esse projeto é com relação a essa tramitação em caráter emergencial. Esse volume, essa profundidade de mudanças precisavam, demandavam um debate um pouco mais profundo. Pouco tempo, né? Rápido, porque o tempo precisa, demanda algumas mudanças, mas não nesse ritmo que o Congresso está imprimindo ao debate. Com relação ao acesso à justiça e à tentativa do projeto de diminuir o volume de ações ou a judicialização dos conflitos, que é um tema hoje recorrente aqui no Tribunal da 12ª região da Escola Judicial, existem três dispositivos principais no projeto que tratam direto e indiretamente desse tema, que é o 507A, que fala da possibilidade da adoção da arbitragem nos conflitos trabalhistas, o 790, a parágrafa 3º e 4º sobre assistência judiciária gratuita que seria uma forma de limitar ou de inibir o acesso desenfreado, o que a gente chama daquelas ações aventureiras, aquele pessoal que vai à Justiça do Trabalho apostar um direito ou buscar um direito, mas não aquele trabalhador que vai lá pedir a verba recisória que não foi paga, não é esse o objeto. Mas o 709B que trata da perícia, o 791A que fala dos honorários recíprocos, passa a ter custo àquela ação aventureira que não são todas, mas é uma boa parte. Digamos que se nós reduzíssemos hoje dentro do nosso universo de ações, apenas aquelas ações que a gente considera como aventureiras, já seria uma redução bastante significativa. soma e ressalva. Calma aí, Nino, calma. Agora, o projeto, ele visa reduzir. Obviamente que não é apenas, não serão apenas essas medidas que vão ajudar a reduzir o número de ações. Só vamos reduzir efetivamente o número de ações quando nós tivermos um respeito maior. Um respeito de conduta, né? Um respeito maior à legislação trabalhista e aí é o próprio pagamento das verbas recisórias que é a causa de mais de 50% das ações que tramitam na Justiça do Trabalho. O que o projeto diz? O projeto tira do sindicato a obrigatoriedade de rescisão naqueles trabalhadores com contrato superior a um ano, mas ele não impede que o trabalhador entre na Justiça para reclamar aquelas verbas. A quitação dada pelo trabalhador nesta rescisão sem assistência do sindicato, ela se limita aos valores, o que já acontece hoje. O outro tema que trata da questão da rescisão contratual e que essa sim é uma novidade muito grande, a possibilidade de uma quitação anual. Chega ao final do ano, do primeiro ano de contrato, o trabalhador e seu empregador fazem uma quitação daquele ano. Essa quitação com assistência do sindicato é mais ampla, essa quitação quita valores e parcelas inseridas no termo. E o trabalhador pode recorrer à Justiça? Ele poderá recorrer só se alegando algum vício, o que é muito pouco provável na medida que ele estava assistido por um sindicato. com relação aos valores e às parcelas quitadas, a quitação é ampla e geral. Eu acho que esse projeto demandaria muita discussão, né? Ah, sem dúvida. porque realmente está sendo feito de uma forma muito apressada, mas o que eu acho que poderia dizer para concluir é que há uma responsabilidade enorme sobre os sindicatos, sobre os advogados trabalhistas, sobre os juízes, como, aliás, já estão se manifestando, que não podem permitir que o direito do trabalho seja aniquilado e que não podem permitir que a justiça do trabalho seja também aniquilada. Eu volto a insistir, no momento em que eu não tiver mais o que perder e não tiver a quem recorrer, eu vou ter que ir às armas e é o que pode acontecer nesse país. Bom, foi um prazer conversar com vocês, agradeço muito a participação, doutor Nilo, doutor Gustavo, mas, infelizmente, nós temos que chegar ao fim. Hoje conversamos sobre a reforma trabalhista com os advogados Gustavo Guimarães e Nilo Kawai Jr. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto